Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o Senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o Senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Manda a multa que eu tô doente Manda a multa que eu vou pagar Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Manda a multa que eu vou pagar Manda a multa que eu vou pagar A multa que eu vou pagar O meu amor me deixou Manda a multa que eu vou pagar Ô